Agora sim, o Tribunal Administrativo Provincial de Nampula notificou na tarde desta sexta-feira o presidente interino daquele município, Manuel Tocova. O tribunal exige a anulação dos despachos de exoneração e de nomeação de vereadores e chefes de postos administrativos. Os reconduzidos celebraram o momento com muita euforia e asseguram que segunda-feira vão sim retomar os seus postos de trabalho. Através deste despacho, o Tribunal Administrativo Provincial notificou o presidente interino do Conselho Municipal da cidade de Nampula a dar sem efeito os despachos de exoneração e nomeação de vereadores e chefes dos postos administrativos. A notícia foi motivo de grande celebração no seio dos exonerados por Manuel Tocova. Depois do julgamento, o presidente interino continuou com suas ações de exonerações, nomeações, o que é totalmente contra aquilo que foi decidido por aquele órgão. Então, neste sentido, nós gostaríamos de, em primeiro lugar, saudar os munícipes e saudar munícipes com toda a tranquilidade. Os vereadores garantem que já segunda-feira voltam a ocupar os seus postos retomando as suas atividades. Que segunda-feira podemos retomar as nossas atividades normalmente e tranquilamente. A lei está do nosso lado. Nós não estamos a usurpar nenhum mandato. Simplesmente gostaríamos de cumprir este mandato até as eleições, até a entrada do novo elenco. Entretanto, os vereadores de diferentes pelouros no município de Nampula, exonerados recentemente pelo presidente interino, recusam-se em dispensar as chaves dos respectivos gabinetes, alegadamente porque discordam da decisão tomada por Manuel Tocova. O vereador do Pelouro de Manutenção e Obras, no Conselho Municipal da cidade de Nampula, foi esta sexta-feira exigido a entregar chaves do seu gabinete ao recém-indicado aquele cargo pelo presidente interino. Reinaldo Pinto recusou-se, alegando que Manuel Tocova está a agir ilegalmente. Foi hoje de admirar, logo de manhã, depois da distribuição dos trabalhadores, iram aos seus locais de trabalho, dois caminhões de polícia, com dois vereadores nomeados por o senhor Tocova, o presidente interino, a darem-se aqui à direção de obras. Quando lá cheguei, eles simplesmente vinham com forças, que era para obrigar a entregar o gabinete, com documentos que diziam que, assinado pelo presidente interino, uma vez que já houve alguma informação, que eu acho que os jornalistas de todo o mundo teve conhecimento que ele não podia ter, cometer erros, voltar a cometer erros graves sobre a gestão municipal. E nisto aparecem com documentos assinados por ele, com os seus vereadores e os caminhões de polícias. A vereação de finanças também está encerrada e o vereador veio parquear esta viatura neste local há sensivelmente duas semanas, mantendo as respectivas chaves na sua posse. Questionado sobre o assunto, o presidente interino do Conselho Municipal, que está a promover uma campanha de recolha de lixo nos bairros, mais uma vez, não quis se pronunciar a respeito. Qual é a situação do município? Olha, essa situação eu não posso falar aqui, porque hoje estou a tardar pelas do lixo. Refira-se que ao nível da autarquia assiste-se o ambiente de mal-estar e incerteza sobre o futuro da cidade de Nampula. Recentemente, o presidente interino reuniu-se com os vendedores de rua, onde os convidou a voltar a exercer a sua atividade nos passeios desta cidade. O presidente do MDM diz que não apoia as medidas tomadas pelo presidente interino de Nampula, mas diz que se as mesmas são para o bem dos munícipes, então Manuel Tocova tem todo o seu apoio. Deves Simango disse ainda que o julgamento de Manuel Tocova foi político e que dentro do seu partido pratica-se a descentralização. O presidente do movimento democrático de Moçambique, Deves Simango, distanciou-se hoje das ações do idil interino de Nampula, que passaram pela exoneração de todos os vereadores indicados pelo antigo presidente Mahamud Amoran, assassinado há cerca de um mês. Contudo, aprova as decisões tomadas por Tocova e explica porquê. Tudo o que converge para resultados, tudo o que converge para trabalho, tudo o que converge para servir os munícipes locais tem que ser feito. Portanto, o presidente interino naturalmente deve ter avaliado a situação local. Ele é autônomo, é independente das suas decisões. Quanto à suposta desobediência protagonizada por Tocova contra os órgãos de justiça em Nampula, que levou este a barra ao tribunal, Deves Simango acredita que o julgamento foi um ato político com o objetivo de intimidar o seu membro. Este é um julgamento político, não passa de uma geringosa, mas temos esperança que, de fato, no futuro as pessoas ganhem consciência de que as coisas não podem acontecer como estão a acontecer. É um processo com uma seriedade à velocidade astronômica, à velocidade de um míssel. Portanto, eu penso que tudo foi feito no sentido de intimidar, de meidrontar e de prejudicar o presidente interino. Portanto, nós somos solidários com o presidente interino. É importante que a nossa justiça pauta pela transparência. Ora bem, num outro desenvolvimento, o presidente do movimento democrático de Moçambique, Deves Simango, interessou hoje mensagem de condolências ao líder da Renamo Afonso de Lhacama pela morte da sua filha e lamentou o facto do Mesmo não poder fazer parte das sermônias fúnebres. Nós estamos solidários. Perder uma filha é uma dor que nunca passa. Tanto o movimento democrático de Moçambique se junta à família do presidente da Renamo, dando as sentidas condolências e que, de fato, a sua alma descansa em paz e que tenham muita força, porque neste momento difícil de dor e consternação, é importante que a família esteja cada vez mais consolada e nós nos juntamos aos vários outros moçambicanos que se juntam para consolar esta família, devido às circunstâncias, suponho que não vai conseguir enterrar a sua própria filha por causa de Moçambique, por causa dos moçambicanos. Portanto, é mais um sacrifício que o presidente de Lhacama concede para defender os interesses moçambicanos, não até o ponto de conseguirem enterrar a sua própria filha. Portanto, eu penso que é uma situação triste.